Salve, salve galera Mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de futebol, mais um episódio aqui da Copa do Mundo e hoje nós vamos terminar nossa história aqui com a Inglaterra pessoal, estamos na semifinal contra a Bélgica e vamos tentar aí fazer a semifinal, se a gente passar para a final, hoje mesmo rola aí esse desfecho da campanha da Inglaterra um abração para todo mundo que está aí acompanhando, deixa o seu like pessoal, manda um salve aí nos comentários também tamo junto e vamos para a guerra aqui a Bélgica parece que foi o time que a Konami mais confiou né, que faria uma grande Copa do Mundo porque a gente sempre tromba com ela aqui nas campanhas pessoal eu vou aqui na Inglaterra, entrar já com o Foden aqui de ponta esquerda e vou meter o Saka na ponta direita, vamos fazer uma Inglaterra meio parecida aí com a Inglaterra que jogou a Copa né Mount Bellingham ali também aqui do lado direito vou colocar Walker, Stones, Maguire, Luke Shaw, Pickford e é isso aí pessoal, vamos para a treta então né aqui no nível lenda, Copa do Mundo, no modo Copa né, aqui da Konami a gente não pode escolher os grupos né galera, os adversários já são pré-determinados e a Bélgica realmente é um time que ou a gente pega sempre na semifinal ou na final né teve a campanha aí, eu acho que da, com quem que foi mesmo, com a Alemanha eu acho que a gente enfrentou a Bélgica na final e teve outras seleções também, a França eu perdi da Bélgica na semifinal e por aí vai galera, tá aí o time da Inglaterra ó três jogadores setados para baixo né então, o Pickford vai dar lugar para o Ramsdale vai lá filho o Maguire vai dar espaço aqui para o Dyer e o Rice vai dar espaço aqui galera para o Philips volantão Philips, vamos lá vamos para a treta então, Bélgica e Inglaterra só ver para todo mundo acompanhando tomara que a gente tenha aí né, uma rodada dupla hoje aqui nessa treta com a Inglaterra tomara que a gente consiga aí chegar a finalíssima pessoal que massa o da Inglaterra fez aí um dos grandes jogos da Copa do Mundo contra a França e na data que eu estou gravando isso aqui a Copa ainda não acabou galera a gente está agora aí já com a final marcada Argentina e França né mas ainda não sei o resultado então não vou dar nem pitaco meu amigo vou ficar quieto aqui na minha vamos lá tá aí o time da Bélgica cheia das expectativas aí a Bélgica decepcionou na Copa e a Inglaterra teve um azar tremendo de cruzar contra a França nas quartas de final vamos ver o hino aí pessoal ó Amém. 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 Que isso, mano. O cartão vermelho aos 3 minutos de jogo. Essa aí eu acho que eu nunca tinha visto no eFootball nem no PES, hein. Vamos lá. Já começa num tremendo prejuízo aí, a Bélgica. Cara, o Tchellemans. Com problemas psiquiátricos, né. Com certeza. Mas chegando ali o Saka já pra linha de fundo. Saka. Tocou. Harry Kane, 1x0 pra Inglaterra. Começa mal demais aqui a Bélgica. Tá aí o Harry Kane já faz o primeiro gol. Eu achei que ele ia perder a bola no domínio ali, galera. Ele deu uma atrasada ali no domínio, ó. Quer ver? Olha lá o Saka, ó. Já passou de passagem ali. O zagueirão ficou pelo caminho. A dominada do Harry Kane foi tão ruim que ele conseguiu tirar o zagueiro da jogada, né. Vamos lá. Já começa aqui a Inglaterra na frente e no placar. É, galera. Tudo indica que teremos a final hoje com a Inglaterra, hein. Primeira chegada ali o Shaw. Desarma aqui o Malte. Tá ali o Philips. Vem tocando. Time da Bélgica tentando ali se encontrar no jogo. Toca lá no Carrasco. Vem chegando a Bélgica. Olha a chegada ali. Bate o ai. Saiu com o bola e tudo ali. O bate o ai. Começa aqui a Bélgica muito mal, né, galera. Umas partidas estranhas aqui, né, futebol. Ainda mais tratando de nível lenda, né. O time começa dando umas pichotadas monstras. Olha a chegada ali do Walker. Vem trazendo o Walker ali na lateral direita. O cruzamento do Walker. Tenta a cabeçada ali o Harry Kane. Quase que ganha na bola aérea ali do Vertong. Vai bater pra frente ali o Courtois. É, galera. Essa Bélgica aqui... Tá mais de acordo com a Bélgica da Copa, né. Tá mais de acordo, né. Tá parecido. Olha o bate o ai. Por enquanto é o jogador mais ligado no jogo aí da Bélgica. Olha a chegada do Hazard agora. Um chute. Faz a defesa ali o Ramsdale. Sai tocando de lado ali o Philips. A Bélgica avança, hein. Castanha. Desarma aqui o Shaw. E vai no passe ali com o Malte. Toca a bola, Inglaterra. Tá ali o Foden. Já vai chegando na linha de fundo ali o Foden. Cruzamento do Foden. Tenta a cabeçada do Harry Kane. É um centroavante e mostra o Harry Kane. Mas falhou, né, galera. Falhou quando não podia ir na Copa. Errou um pênalti que não podia contra a França. E toca atrás da Inglaterra. A França é o time de sorte, né. Porque se a Inglaterra faz aquele gol, não sei não, viu, galera. O time da Inglaterra tava... Tava fazendo um grande jogo. Podia ir pra qualquer lado ali, né. Vem pra cima de novo. Olha o Foden aí. Vai levando o Foden ali da ponta esquerda pro meio da área. Foden! Não consegue tirar ali o Courtois. Um lance estranho ali. O Courtois faz a defesa. Vem tocando a Bélgica ali com o Carrasco. Toca ali o Witzel. Vem no passe com o Ben Docker. Olha a chegada da Inglaterra. Chegou cheirando enxofre ali o Harry Kane. Chegou brabo o homem. Chegou dando um tranco ali. Acho que era o Milner. Ah, não. Era o Ben Docker, galera. Nem sei se o Milner tá na seleção da Bélgica. 30 minutos de primeiro tempo. Vem tocando ali a Bélgica com o De Bruyne. Faz a marcação no meio campo ali o Philips. Inversão de jogo ali da Bélgica. Com muito... Com muita qualidade, né, pessoal. Meu Deus. Toca ali a Inglaterra. Philips, Harry Kane. Tentou fazer o papel do pivôzão ali o Harry Kane. A bola vai sobrando lá no Batiwai. Chutou, Batiwai. Explode na trave. Tô falando, velho. O Batiwai, por enquanto, ligadão no jogo. Vai subindo no contra-ataque a Inglaterra ali com o Mount. Subiu o Mount. Tocou. Harry Kane. Tenta jogar. Dovitzel recupera. Dá uma incendiada no jogo aí, Inglaterra. Falta ali do Shaw. Chegou dando uma solada ali no... Ah, solada nada, velho. Isso aí não foi nada. Chegou junto ali o Shaw. Bateu o joelho com o joelho ali, Juizão. Não foi nada, não. Não é comigo mesmo, né? Não dói em mim, né? Vamos lá. Toca ali, Ramsdale. Stones. Vai no passe. Walker. Bellingham. Witzel. Tentou jogar ali o Witzel de novo. O Witzel também dando bastante combate ali no meio campo. A bola vai sobrando ali com o Hazard. Vai bater pra frente ali o De Bruyne que tá... Com a flechinha no vermelho, galera. Vocês viram ali a... A flechinha não, né? A parte de estamina do jogador. Aquela barrinha que fica em cima do nome dele ali, ó. Caraca, o De Bruyne tá exausto. Olha a chegada ali da... Da Inglaterra. Tira, Bélgica. Walker. Tá ali o Saka. Vem no passe. Tá ali a Inglaterra. Tenta o toque ali o Bellingham. Tentou um passe de churrasco ali o Bellingham. Harry Kane. Recupera aqui o De Bruyne. 45 minutos. Toca a bola. Castanho. Tocou ali no Witzel. Termina aqui o primeiro tempo, né, galera? Olha. Tá tranquilo, mas tá um pouco perigoso, né? O time da Bélgica, quando vem, vem pra valer. E a Inglaterra já quase tomou um gol de empate ali num chutinho só da Bélgica. Não pode aliviar nesse segundo tempo. Vamos lá. Valendo vaga na finalíssima da Copa, Inglaterra. Pelo menos aqui no canal. Uma já faturou o campeonato que foi a Alemanha, galera. Vamos ver se eu consigo hoje com a Inglaterra também. Tá ali o Saka. Levou o Saka. Tocou. Chute ali do Harry Kane. E o Castanho e Peggy faz isso que vocês viram aí, né? Um toque pra trás de churrasco. Lances bizonhos aqui no time da Bélgica. Toca a bola ali, vai lá buscar o Chão. Consegue ganhar na corrida ali do carrasco. Volta o Chão na jogada. Olha a Inglaterra de novo com o Malte. Defende ali o Courtois. Segura o Courtois de novo. Vem a Bélgica. De Bruyne. Olha o passe. Recupera ali o Phillips. Volta a bola na Inglaterra. Ah, meu Deus do céu. Tocou tudo errado ali o Castanho e recupera. Stones ali em cima do Batuai. Não pode dar um vacilo desse, né? Tá aí o passe com o Malte. A Inglaterra se movimentando muito. Olha a bola lá no Saka. Vem o Saka. Tentou o passe o Saka. Tava chegando nela ali o Foden. Zagueirão que nem sabia de papo, meu amigo. É bola pro mato. Vamos lá. Toca a Inglaterra. Olha o Malte de novo. Passe por dentro. Tentei tocar no Bellingham, mas não foi. Recupera ali a Bélgica. Vamos lá. Olha o contra-ataque. Tocou o Castanho e Witzel. Não consegue recuperar ali a Inglaterra. Costurou o Witzel. Tira ali o Daier. Vai e chuta, chuta, chuta daí. Não, velho. Chutou tudo errado, cara. Que isso, mano? Chutou horrivelmente a bola ali o zagueiro. Vai levando o Saka. Harry Kane. Vem o Saka. Domina na diagonal. Cruzamento do Saka. Harry Kane. Chutou já era. Foden. 2 a 0 pra Inglaterra. Aos 63 minutos de jogo. Não deu pro Chutou. Jogadaço, hein, galera? 1, 2 ali. O Saka pega a bola. Vem pra linha de fundo. Cruza. A cabeçada aqui. Defesa do Courtois. E vai entrando ali. Outro jogador. Não vi quem entrou, né? Vamos ver ali em cima, galera. Entrou o Lukaku. Saiu o Batshuay. Entrou o Lukaku. Se for o Lukaku da Copa, meu amigo, não precisa nem de zagueiro em cima dele. Porque ele mesmo se embanana. Olha a chegada do Harry Kane de novo. Harry Kane. Chuta a bola ali. Lá vem o Courtois. Que defesa do Courtois. Witzel. Tentou recuperar aqui. Lá vem o Lukaku. Toca ali com o Hazard. Lukaku. Tira a bola ali o Chau. Que tirada ali do goleiro, hein? Vem pra cima aqui a Inglaterra com o Harry Kane de novo. Na linha de fundo. Cruzamento. Nossa, meu amigo. Depois dessa, finge que deu diarreia e vai embora do jogo, velho. Olha lá. Ah, que porra, hein, galera. Vamos que vamos. Acontece, acontece. Não se incomode com isso. Portanto, é que o time tá ganhando, né? Porque se estivesse perdendo, você ia ser literalmente xingado aqui no nosso vídeo. Sem dó nem piedade. Não é só 2x0, né, galera? O time da Bélgica vem ali, vai tocando, vai tentando achar um caminho pra meter um gol ali a Bélgica. Mas é uma missão difícil agora, né? Já é um grande time a Inglaterra, ainda mais jogando com um a mais. Olha o Lukaku. Chegou junto. Chutou. Faz a defesa ali o Ramsdale. 76 minutos. Toca a bola a Inglaterra, saca? Vem que vem, sobe na jogada. Tocou. Faz a defesa ali o Courtois. Vem subindo no contra-ataque aqui a Bélgica. Vai, Lukaku. Tira a bola ali do Philips. Recupera aqui a Inglaterra. Ih, rapaz, essa bola passa, hein? O maluco ia sobrar lá sozinho, cara. Tava ali o saca muito bem posicionado. O Schaun deu uma aula de marcação no jogo também, né, galera? Jogando muito bem ali o lateral esquerdo da Inglaterra. Vai terminando aqui o jogo, 82 minutos. A Bélgica não consegue aqui fazer nada no jogo. Só vai aguardando aí pra comemorar a vitória à Inglaterra, né? Vamos ver quem que a gente pega na final da Copa, né, pessoal? Não sei se a gente pega o Brasil, se a gente pega, não sei, a Alemanha, a França. Vamos ver, né? Eu acho que vai ser um grande confronto na final da Copa. E olha a pichotada do Stones. Parece piada, né, cara? Parece piada, né? É impressionante isso. Olha, eu toquei a bola, mano. O zagueiro vai... Olha a adiantada que ele dá na bola. O atacante, quando vê que o zagueiro tá com a bola, o atacante vira ali um leão. Rouba a bola ali o... Do Stones ali o... O Vanna, que eu não vi quem foi que fez o gol. Mas a Bélgica diminui. Lá vem a Inglaterra pra dar o troco de novo ali. A Inglaterra chegando. Chupa, Bélgica! 3x1 pra Inglaterra. Ah, deu aquela esperança, né, galera? Aqui não, né? Tem futebol aqui, viu, Bélgica? A gente até perde aqui, se lasca todo. Mas entregar fácil, a gente não entrega, não. Tá lá. Faz 3x1 a Inglaterra no jogo. Uma partida controlada o tempo todo ali pela Inglaterra. Que vem tocando agora com o Witzel. Lança a bola lá longe. Tá ali o Bélgica. Tocou. Saca. Vai no passe, Bélgica. Subiu aqui o Walker. Vai subindo o Walker. Chega junto, Walker. Fim de jogo. Achei que tinha sido o pênalti. O juiz parou tudo ali, mano. 3x1 pra Inglaterra. Vamos pra final, né, galera? Tá aí a comemoração dos jogadores. Tá ali o Walker. Jogando muito bem o Walker. Jogadoraço. E esse Bélgica aí também que é um monstro, né, pessoal? Cara, o bicho é... Fez uma Copa do Mundo tremenda o Bélgica. Com certeza vai... Vai tá aí na outra Copa aí voando, né? Essa ali é a comemoração dos jogadores da Inglaterra. Vocês tão comemorando muito, hein, meu? Tem a final ainda. O Harry Kane foi o melhor em campo. Mountfolder em saque. Kane. Todos eles foram os melhores em campo ali, pessoal. Olha aí, eu consegui uma... Ih, rapaz. Agora subiu mais desafio aqui, galera. Olha lá. Ahn... Eu já tinha estourado os 50 jogos, né, da... Dessa etapa normal aqui. Agora melhorou, né? Ganhou o contrato de 3 estrelas aqui. Beleza. Vamos ver quem que a gente pega na final. Eu chuto que vai ser o Brasil, galera. Não sei. Não sei se a Konami mudou também, né? Aqui é a copinha. O jogo atualizou. Tô jogando aqui. É, é o Brasil mesmo. Inglaterra e Brasil, galera. Temos grandes lembranças desse jogo, hein? Inglaterra e Brasil, 2002. Jogaço. Vamos lá. Vamos bater de frente com o Brasil. Eu que já derrotei o Brasil aqui no canal com a Alemanha. Eu acho que eu derrotei também com a Argentina, né? E agora cai o Brasil de novo. Agora contra a Inglaterra. Vamos ver o que aqui acontece. Nossa, a linha de zague inteira pra baixo. Sai Maguire, entra Diner. Sai Stones. Entra o Coad. E sai Walker pra entrada do Trippier. Tá aí, galera. Três mudanças. O Brasil vem ali com... O Brasil vem com Fabinho, Fred, Paquetá. O jogo atualizou, pessoal. Tô jogando aqui na quinta-feira, né? Na semana da final da Copa. O jogo atualizou. Eu até imaginei, né? Mas eu não tinha entrado pra olhar. Mas eu até pensei. Falei, pô... Será que agora, né? No final da Copa do Mundo, a Konami atualizou a seleção brasileira? Mas nem isso, né? Ficou do jeito que era mesmo, né? Gabigol no time. Ederson de titular. Gabriel Magalhães convocado. É isso aí, né? Não teve atualização mesmo. Impressionante. A Konami, ela... Ela não conseguiu fazer... O... Trazer as seleções que estão na Copa, né? É... Coisa assim que é... Trabalho de um guia, né? Qualquer um de nós consegue fazer isso. Ela não conseguiu. Impressionante. Vamos ver o hino aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. Cantado o hino. Vamos partir pra cima da seleção brasileira. Vamos lá, né? O time do Brasil é... Pelo menos... Quando eu joguei... É... Argentina e Brasil, galera. Foi um dos melhores jogos dessa série, né? Uma batalha contra a seleção brasileira. Aqui no jogo tá um time... Potente, velho. Já vem pra cima ali o Foden pela lateral. Já vem o Foden trazendo ali... Foden! Chutou! Não quis saber de cruzamento nem nada, meu amigo. Já desce além ali o Foden. Faz a defesa o Ederson. Vai bater esse canteio ali o Mount. Tá ali o Richardson. Toca atrás. Bellingham. Faz o giro ali. Tenta o passe. O primeiro passe ali com o Richardson. Voltou. Neymar. Na jogada individual. Pichotada na zaga da Inglaterra. Na trave! Meu Deus, hein, cara? Carimba a trave ali o Neymar. Olha só o que o zagueiro fez. O zagueiro... O atacante, né, galera? Que nem no jogo passado, né? O atacante não tem corpo pra nada. Mas quando é o zagueiro que tá com a bola, o atacante vira o Lukaku, né? Pelo amor de Deus, cara! Vai no passe ali, Foden. Tocou o Harry Kane. Faz a jogada ali com o Saka. Dispara o Saka. A zaga do Brasil toma a zona total. Cruzamento ali do Saka. Harry Kane! Sai do soco ali o Ederson. Começa quente aqui o jogo contra o Brasil. Valendo o título pra Inglaterra. Toca ali o Rice. Vem no passe. Olha a chegada. Tocou! Tentou o passe nas costas da zaga ali. Tira o Brasil. Ah, meu Deus do céu. Outra falta ali. O juizão... O juizão gosta, né, velho? O juizão curte a polêmica, né? Vem no passe aqui com o Belly e ganha a Inglaterra. Não, 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 não. Perdeu a bola pra Inglaterra também. Fred! Olha aí, olha aí! Ah, roubei a bola e ele roubou de novo. Eu já tava torcendo pra ele dar uma pichotada. Igual que a gente conhece, né? Toca a Inglaterra. Vamos lá. Rice. Tentou o passe. O Fred tava ali pelo meio do caminho. Vem tocando o Brasil ali com o Neymar. Tocou ali o Richardson. Faz a jogada lá do outro lado. O Rafinha. O Rafinha que joga no Leeds. Jogou no Leeds, né, galera? Agora já não joga mais. Chega ali o Fred. Ah, juiz! Pelo amor de Deus, né? Olha o que ele fez, galera. Ele tentou conduzir a bola pra trás. A bola escapou 10 metros do pé dele, né? Vai bater a bola lá dentro da área o Neymar. Bola alçada na área. Coad. Tira aqui a Inglaterra. Tá de cabeça na bola, Fabinho. Alexandro. Cruza lá do outro lado. Rafinha. Chega junto ali o Rafinha. Tira aqui a Inglaterra. Recupera ali o Fabinho no meio. O Brasil não deu espaço pra Inglaterra. Tenta o passe aqui do lado. Danilo. Entrou na área. Danilo. Tira a zaga da Inglaterra de novo. Volta ali com o Brasil. Pressiona o Brasil. 1 a 0. Faz o gol, Richarlison. Deu um abafo ali. Não consegui sair da frente da área ali, galera. Tentei tirar de todas as maneiras, cara. O Brasil recupera por ali. Faz 1 a 0. Vamos lá. Depois de 25 minutos... É Inglaterra, hein? Número 9. Cada vez que vê o Brasil, uma tremida diferente. Vamos lá. Tenta o passe atrás. Malte. Jogando bem o Brasil. E caramba. Olha o passe longo. Está ali o Bellingham. Chega junto ali do Paquetá. Desarmou. Vai legando o Bellingham. Vamos lá. Tocou, Malte. Olha o Saka. Vem pelas laterais, Inglaterra. Vem pelas laterais, Inglaterra. O cruzamento do Saka. Tira ali a zaga do Brasil. Recupera. Bellingham. Olha a chegada. Harry Kane de novo no lance. Harry Kane empata o jogo. 1x1. 1x1. Tudo igual. É, galera. É muito gel nesse cabelo, mas funciona. 1x1. Tudo igual. Não deu para o Anderson. Está louco, velho? Sabe o Pix for cumprimentando a galera? E vamos nós. E vamos nós. Tudo igual de novo aqui Brasil e Inglaterra valendo a taça de sopa ali da Copa do Mundo. Toca a bola da Ayer. Ih, rapaz. É outra pichotada. É inacreditável, né? Meu Deus do céu. Outra vez isso. Vem para tentar recuperar ali a Inglaterra. 36 minutos. Olha o Benningham. Tentou o passinho de calcanheiro. O Benningham deu tudo errado no lance. Soltou tudo errado ali o Richardson. Sai batendo ali Pickford. Bateu lá no ponto, hein? Bateu lá na frente. Harry Kane. Tentou fazer aquele pivô. Fabinho recupera. Pois é, né? O Fabinho. Até a Konami sabe que o Fabinho tem que ficar mais atrás. E o Fred é um homem mais de frente, né? Lá vem o Paquetá de novo. Tentou tirar? Falta. Uma falta estranha, cara. Não aconteceu nada, velho. Mais nada, nada. Nem encostou no cara direito. Falta perigo. As vezes se manda para o Brasil bater, Neymar. Foi para a bola, Neymar. Bateu. Explode na barreira. Alexandro. Desarma ali o Kouad. A bola vai para fora. 42 minutos. Toca lá na frente com o Richardson. Olha a bola dentro da área. Que isso, cara? O goleirão saiu no pé do jogador ali do Brasil. Nem vi quem foi. Lá vem a Inglaterra. Vai levando ali o Chau. Vai levando ali o Chau. Tocou o Chau. Tentou tocar no Kane. Aí não, né, meu amigo? Brocha todo mundo ali com a jogada do Chau. Outra trombada em campo que sobra agora com o Brasil. Tira ali o Bellingham. Termina aqui o primeiro tempo de jogo. Jogar-se entre o Brasil e a Inglaterra. Vamos lá, né? Vai bater para frente ali a Inglaterra. Tentando fazer o seu gol rapidamente. Porque o time vai cansar rápido, galera. Esse time da Inglaterra aqui corre para cacete. Mas não aguenta muito o tranco, não. Está ali o Kouad. Lançou o Dyer. Racha de cabeça ali o Dyer. É escanteio. Escanteio para o Brasil. Vamos lá. Sai tocando ali o Neymar com o Fred. O cruzamento. Nossa! Passa raspando ali da trave. O Fabinho chegou chegando, hein? Deu um chute perigoso ali o Fabinho. Vem tocando o Pickford. Meu pai do céu. Vamos lá. O Kouad. Toca ali, Folden. Vai levando o Folden. Cruzamento do Folden, mãe. Cara, toda hora chega alguém travando ali. Voando, né? O cara está lá longe. Quando eu cruzo, o cara surge das sombras ali para atirar. Tentou agora jogar da área ali o Harry Kane. O Anderson fica pistolado. Está puto da vida ali o goleiro brasileiro. Continua sendo a principal arma da Inglaterra ali o Harry Kane pelo meio, né, galera? Vamos ver se os outros jogadores aparecem, né? Olha o Saka. Quase que faz ali um lance perigoso o Saka, mas não conseguiu controlar a bola. O Brasil vai tocando bem. Paquetá. Pressiona ali o Saka. Vem tocando o Brasil aqui atrás. Inverte o jogo lá. O Fred. Vem o Rafinha. Desarmou. Tocou de lado. Rice. Vem no toque. Vai chegando aqui a Inglaterra de novo. Vai, ali não foi falta não? Ah, bom, né. Finalmente, né. Chegou metendo além ali o Paquetá, eu acho. E aí, galera. No jogo da Bélgica, o cara foi expulso numa dessa, né. Deixa eu ver quem é que bate aqui. E vai bater o Trippier. Vai pra cobrança Trippier. Correu pra bola, bateu o Trippier. Nossa, cara. Olha onde passou essa bola, hein, galera. Bateu com a faca no dente ali o Trippier. Só vai dando a Inglaterra por enquanto aqui no segundo tempo. Danilo. Danilo. Fred, Fabinho, Fabinho, Fred. Parece o grupo sertanejo isso daí, né. Fabinho e Fred. Olha o passo. Gabriel Magalhães, toca a bola. Tentou a jogada ali. Vai tocando o Brasil. Vai tentando achar um caminho aqui no meio da zaga da Inglaterra. Lá vem o Brasil. Lá vem de novo. Tira a bola ali o Trippier. Tocou. Vamos lá. Bellingham. Pôs pra correr ali o Saka. Vai levando o Saka. Vai levando o Saka. Tentou a jogada. Gabriel Magalhães. Desarma. Substituição. Escanteio aqui pra Inglaterra. Cruzamento ali do Malte. Sai de soco ali o Ederson. Não perde essa bola, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Chegou a Inglaterra solando ali o Trippier. Desarmou. Cuidado, Dair. Toca a bola. Vamos lá, Rice. Dair não, né? O Schalke tava ali. E tá ali o Mount. O... O Foden, eu não sei, né? Não tá no jogo, não. O Foden jogou bem o jogo passado, mas esse aqui não tá no jogo, não. Olha o Saka. Consegue o giro, o Saka e erra o passe. Vai no lançamento longo ali o Brasil. Recupera. Pickford. Tocou a bola. Vamos lá. Vai no passe. Tentou a jogada aqui. O Gabriel Magalhães fica com ela de novo. Lançamento lá na frente. Trippier. Tentou a jogada ali, a bola sai. Que dificuldade, hein, galera? Deixa eu mudar o time aqui da Inglaterra, né? Acabou a Inglaterra. Falei, mano. Tinha que matar esse jogo no começo do segundo tempo. O Bellingham vai sair e já está exausto. Vai entrar aqui o Henderson. E vai entrar também o Madson ou o Grealish. Deixa eu ver, né? Vai entrar o Grealish. No lugar do Mount. Pro lugar do Folder, que já está sem ação nenhuma. Vai entrar o Sterling. E vamos ver o que acontece, galera. Três mudanças aqui na Inglaterra para tentar buscar o Caneco. para a Inglaterra. No lugar do 22. Vamos lá. No lugar do 19. Está tocando a Inglaterra com o Quad. Tocou a bola. Saca. Vem na jogada. Trippier. Voltou de novo. Voltou de novo. O chute. Que é isso, cara. O zagueiro do Brasil tenta desviar a bola. A bola pega no travessão e sai. Quase um gol contra Bisonho aqui no jogo. Está ali o Emerson. Gabriel Barbosa. Tocou. Vem o Shao. Na marcação. Desarma ali o Shao. Oh, meu Deus. Que passe, hein, meu amigo. Tocou de novo o Grealish. Lá vem o Shao. Olha o Harry Kane. De primeira. Já ajeitou ali com o Sterling. Vai levando o Sterling. Vai levando o Sterling. E o toque. 2x1 para Inglaterra. Harry Kane faz o gol. Aos 84 minutos. Harry Kane no contra-ataque inglês. Aê, galera. Funcionou, né? Está jogado ali o Sterling. Que deu um gás ali, né? Está aí. O Foden já estava fazendo a hora extra ali do lado esquerdo. Jogadaça aqui. Sterling é o nome dele. Batei para frente aqui. Ah, Inglaterra. Vamos lá. Vem de novo. Vem para tentar fazer outro gol. Matheus Cunha. Sai no toque. Emerson. Ih, rapaz. Olha o Emerson chegando. Defende ali o goleiro. De novo. Vem de novo. Vai. Não. Empato, Brasil. Não é possível, cara. 2x2. Matheus Cunha. Empata o jogo. Porra, velho. Puta merda. O zagueiro passou reto. Mas que rebote desse goleiro, hein? Pô, meu amigo. O cara, ao invés de rebotear para fora, né? Rebotei para dentro da área o goleirão, mano. Aí você me fode, goleirão. Vamos lá. Toca aqui, Inglaterra. Vem no passo. Lá vem o Saka. Tocou de novo o Saka. Não, Ederson. Faz uma defesaça ali o goleiro do Brasil de novo. O jogo vem para a prorrogação. Sterling. Tenta a jogada. Vem, Inglaterra. Oh, meu Deus do céu. Não deu para fazer. Ainda perde a bola, Inglaterra. Ali vem o Brasil no contra-ataque. Tchau. Puta merda, galera. Termina o primeiro tempo. Não, termina o jogo, né? Impressionante o Brasil. Porra. Vira o jogo, Inglaterra. Em seguida, toma o empate, cara. Vamos lá. Primeiro tempo da prorrogação. Sai tocando aqui, Emerson. Vem ali o Fred. Nossa, a bola lá do lado. Renan Lode, recupera. Coad. Toca a bola. Vamos lá. Tenta a jogada na Inglaterra, Marquinhos. Faz o desarme. Olha o lançamento longo. Já estava adiantado ali o cara do Brasil. Totalmente adiantado. Entrou ali, acho que o Douglas Luiz, no time do... Do Brasil. Ele mesmo. Lá vem a Inglaterra. Tentou a jogada ali, Emerson. É, tem jogador da Inglaterra aí exausto. Preciso mudar o time de novo, galera. Vem de novo ali o Brasil. Sobrou na cara do gol. Defende. Faz a defesa ali, o Pickford. A jogada de novo. O Pickford no contrapé. Vem de novo o Brasil. Que isso, cara. Faz um furacão na zaga da Inglaterra, o Brasil. Deixa eu mudar o time todo aqui, pessoal. O time morreu. Olha só como é que está, cara. Vou tirar o Rice. Vou pôr o Phillips. Vou pôr o Rashford no lugar do Saka. Ih, rapaz. O Rashford não faz. Deixa eu ver aqui, galera. Pera aí. Vou fazer uma coisa estranha aqui, galera. Vou colocar o Rashford centroavante aqui, um pouco caindo para o lado, né? E o Trippier também está... O Shao está morto, né? Vou colocar aqui para o lugar do Shao. Ninguém para pôr no lugar dele. É, não tem, galera. O lugar do Trippier. Deixa eu dar uma olhada. O Walker está para baixo. White. Vou pôr o White aqui no lugar do Trippier. É o que dá para fazer, né? Vamos lá. Mais três entrando em campo aí para o time da Inglaterra. Sai batendo aqui o Pickford. Dyer. Vem ali o Sterling. Olha o Sterling saindo por trás da zaga do Brasil. Vai levando o Sterling na jogada de novo. Sterling, Sterling, Sterling! Tira de cabeça ali a zaga. Olha o Zicca. Entra a bola da Inglaterra. Salve em cima da linha. Oh, meu Deus do céu! Vem ali o Grealish. Cento passe. Marquinhos. Está ali o Arana. Douglas Luiz termina aqui. Vai terminando o primeiro tempo da prorrogação. Terminou, galera. Jogo de louco aqui contra a Inglaterra mesmo. Contra o Brasil. Vamos lá. Segundo tempo. Toca a bola. Arana. Vai no passe. A bola pega ali na zaga e sai. O Brasil fica com ela. Renan Lodi. Recuperada. Ah, não, meu amigo. O Rashford perde um... Erra um passe que eu não podia errar ali, cara. O jogador estava sobrando sozinho, mano. Olha aí, cara. Pelo amor de Deus, velho. Meu Deus do céu, mano. Vira o jogo Brasil 3x2. Porra, velho. O que que acontece com essa zaga da Inglaterra, meu? Olha isso, cara. Pô, o cara cruza, mano. Essa bosta desse goleiro. Onde ele espalha a bola, cara? Poxa vida, viu, velho. 3x2 na Inglaterra. Toma, virada. Meu Deus. Vai ter que partir pra cima aqui a Inglaterra pra tentar... Essa virada, esse empate, pelo menos. O Douglas Luiz entra em campo. Tira um gol em cima da linha e depois faz outro, cara. Sai tocando a Inglaterra. Inglaterra. Sai tocando o Brasil. Já tô até doido, já. Daí, er. Vem o Grealish. Vai levando o Grealish. Tocou. Tocou. Harry Kane. Ficou com a bola. Harry Kane. Defende o Anderson. Não. Um passo errado de novo. Não. Meu Deus. Vai sobrando sozinho ali o jogador do Brasil. Tira o Phillips. Vem que vem o Henderson na jogada. Harry Kane de novo. Olha o passe. Vai ali o Rashford. Estica demais a zaga. Não consegue chegar nela aqui a Inglaterra de novo. Tira outra vez. Inacreditável, mano. Vai perder o jogo. Perdeu, Inglaterra. Puta que pariu, velho. Jogo na mão, cara. Jogo na mão, cara. Meu Deus do céu, mano. O goleiro... Olha, de boa, galera. Esse goleiro da Inglaterra, pelo amor de Deus, mano. O goleiro me espalma duas bolas que não podia espalmar, cara. Espalmou uma bola ali dentro da área no fim do jogo, velho. O cara pegou a bola e fez o gol, mano. Impressionante o jogo, pessoal. Puta que pariu, cara. Eu até gosto, tem hora. Porque, olha... Meu Deus do céu. Isso quebra totalmente a lógica, né? Poxa vida. Deu 10 chutes a gol em Inglaterra. 7 no alvo. O Brasil deu 13. 8 no alvo. Cara, que loucura, velho. Eu não acredito que eu perdi, mano. Melhor em campo ali foi o Richardson. Cara, não é possível, velho. Nota 4,5 para o Diner. 4,5 para o Shao. Oh, meu Deus do céu, hein? Perdemos, galera. É isso aí, né? Tá lá o... 4 mil de experiência que a Konami vai dando ali pra gente. E no próximo episódio, galera, a gente vai tentar ganhar o título com o Portugal. Seleção Portuguesa é a próxima a tentar o Caneco aí. Falta Portugal e Argentina, né? Até agora eu só conquistei com a Alemanha. O campeonato mundial aqui no modo Copa, né? Infelizmente, cara, essa derrota foi complicada aqui. O cara tirando bola em cima da linha do Brasil. É, velho. O Brasilzão tá dando um caldo aqui no eFootball, pelo menos, né? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, galera. Valeu, um abração e vida longa ao Fute Rock. Fui!